Eu tô velha? Velha até é o mundo, meu filho, se você não sabe. Velha é o mundo, e o mundo tá aí, ó, girando. Eu tô velha? Eu não tô velha não, meu amigo. Eu vou é pro forrozão também. Ah, eu não gosto de velhas, Renato. Velha é o mundo, eu vou é pro forrozão. As mães têm que fazer isso mesmo, se arrumar é pro forrozão, pode ficar em casa. Tchau pra vocês!